E essa semana eu estive em contorrente muito rápido E eu passei dentro de uma loja e o varão perguntou assim Quer ajuda? Eu falei, não, eu já vi o que eu queria, só tô só olhando se tem novidade E eu fui até o final e quando eu voltei ele me tocou e disse assim A sua voz é pra louvar ao Senhor E eu louvi a Deus porque o Senhor tem falado comigo, né? Louve o meu nome Aleluia Eu até falei, gente, eu não vou mais falar desse curso, só vou só adorar Aleluia é confirmação, né? Sou pra Deus porque nós temos um ministério abençoado E cidado no trono da glória Amém? Glória a Deus E acabe Aleluia Aleluia Glória a Deus A igreja dando glória Glória Não venda a sua vinha, não troque a sua vinha, não negocie a sua vinha Aleluia Estou aqui pra te dizer Que eu não troco, não vendo, nem negocio Gasolene Abra da glória Era o εκ e papai no meio Olha, olta, Sharma Emagre E o ganho Já churei demais Chegou onde cheguei E acaba, eu te pergunto Tu suportaria tudo o que eu suportei Ei, ei, passei noites e claro faz o que eu te peguei É brilhante o meu inteiro, só porque eu sonhei E o chacado em crescita, por Deus não pegar Ei, acaba minha vida, tu não vai levar As afrontas foram portas que eu até adoeci E o chacado é chato, não pera, mas não esboleci É Deus que me suspeita e hoje eu vou falar Ei, acaba minha vida, tu não vai levar Ei, acaba minha vida, tu não vai levar Eu vou te mistério, tu não vai levar Nem que eu sou, tu não vai voltar Nem sua família, tu não vai voltar E o teu bebê, ele vai embarcar Ei, ele não ganha, ele não ganha, ele não ganha Ei, acaba minha vida, tu não vai levar Não vai levar, não vai levar, não vai levar, não vai levar Gente, não quero mudar Então toca Eu não vou Me dominar Tudo eu levo a minha filha, nem se me matar As na ponte Eu não perdo Me dominar Tudo eu levo a minha filha, nem se me matar As noites de caro As noites de caro As noites de caro Eu não perdoe Eu não perdoe Só porque eu surrei O jogado Meu Deus Aleluia Reacabe minha família Tu não vai tocar As afrontas têm sido tantas Que eu até a vestir Eu fui chamada de amúdina Mas não esmoreci Eu vou de luz e joelho Mas é Deus que me sustenta Ele te sustenta Ele te sustenta, ele me sustenta, ele te sustenta Alexandre, ele te sustenta, ele te sustenta, ele te sustenta Anderson, ele te sustenta pastor, ele te sustenta Diácono, ele te sustenta Felipe, ele te sustenta Tchau, ele te sustenta, ele te sustenta, ele te sustenta É de sustentar, é de sustentar, é de sustentar Faz da ponte, me vende, não perdoar, então toca Eu não perdo, me duvidar, tudo leva a minha vida nem se me matar Faz da ponte, me vende, eu não perdo, então toca Eu não perdo, me duvidar, tudo leva a minha vida nem se me matar Faz da ponte, me vende, eu não perdo, então toca Eu não perdo, me duvidar, eu não perdo, então toca Eu não perdo, me duvidar, eu não perdo, então toca Eu não perdo, me duvidar, eu não perdo, então toca Eu não perdo, me duvidar, eu não perdo, então toca Eu não perdo, eu não perdo, eu não perdo, eu não perdo O que é o meu irmão? O quanto vai? Eu posso identificar o caso de um estrelês Meus irmãos me deram só porque eu falei Fui jogado entre cima por Deus pra me dar Em cada minha vida tu não vai levar Tu não vai levar, tu não vai levar Tu não vai levar, tu não vai levar Tu não vai levar, tu não vai levar Foi o meu sangue, então eu já vou falar Tu não vai levar, tu não vai levar Tu não vai levar, tu não vai levar Eu preciso que eu vou falar Olha essa ideia, eu tô me mandando E não tem preço, e não tem preço E não tem preço, e não tem preço E não tem preço, não tem preço, não tem preço não A gente me pergunta e a igreja responde Quanto vale? Ai meu Deus tem preço, não vai E quanto vale? Quanto vale? Quanto vale? Quanto vale? Me vende, me vende, olha me vende Então troca, então me dá Tu não leva minha filha nem se levantar Se eu não quer morrer, eu não quero morrer 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 Tu não leva minha filha nem se me matar Pra encerrar, eu vou apoiar para o teu coração Volta pra Deus Passei noites e cano e quase despreendi Meus irmãos me regrindem Só porque os que eu tava entre assim Conta pra dar a sua história As afrontas foram tantas que até foi assim Fui chamado de educação, bastando esmorecim É Deus que me sustenta e hoje eu vou rolar Dei a cara, minha vinha, tu não vai levar Dei a cara, minha vinha, tu não vai levar Graça, é claro Foi Deus que me deu, eu não sei o que eu vou falar Dei a cara, minha vinha, tu não vai levar Dei a cara, minha vinha, tu não vai levar Dei a cara, minha vinha, tu não vai levar Dei a cara, minha vinha, tu não vai levar Dei a cara, minha vinha, tu não vai levar Foi Deus que me deu Dei a cara, minha vinha, tu não vai levar Dei a cara, minha vinha, tu não vai levar Dei a cara, minha vinha, tu não vai levar te sustenta, te sustenta, te sustenta, te levanta aqui e deixa eu ver quem vai orar, o rei a carne é minha filha rei a carne é minha filha, tu não vai levar vem na minha igreja, você não vai tocar não vai tocar, não vai tocar, não vai tocar, não vai tocar mas na morte me vende eu não quero dar então troca eu não toco então lhe dá Nunca me leva minha filha e nem se me matar rei igreja me vende então gosto não vou deste então lhe dá Nunca me leva minha filha e nem se me matarem ó, posso pensar? Eu me despeço A sua chamada A sua casa vem o seu filho A sua marido se eu madri O quanto vale a tua unção, a tua unção, o quanto não O quanto vale a presença de Deus na tua vida O quanto vale, será que vai render? 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 Ou vai se arrepender? Como é que peço a minha unção? O quanto vai se arrepender se tu render? Não pode render, não pode render, não pode render É aquilo que Deus deu, é aquilo que Deus deu O quanto vale a presença de Deus na tua unção É a tua unção, é a tua unção, é a tua unção É essa comunhão, é essa comunhão Aplauda Muia Muia